Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a mentalidade das pessoas que entram em jogos NFT, certo? Eu queria conversar com vocês para vocês pensarem bem sobre o jogo que vocês estão e na forma que vocês vão reagir E se vocês precisam muito pensar em como vocês... o que vocês vão achar do jogo e se realmente o que vocês acham do jogo é realmente isso aí que vocês estão sentindo, né? O que eu quero dizer exatamente, galera? Agora, pessoas que ficam descontentes com o jogo que estão, obviamente todo projeto tem melhoria, certo? Todo projeto tem, principalmente os mais novos, precisam de um sistema melhor de queima de token Às vezes um projeto precisa de uma melhoria aqui, outra ali O X-Infinite, por exemplo, ele podia ser menos estressante, contar menos com sorte no quesito do crítico, né? É coisas desse tipo Mas uma coisa em comum em todos os projetos é o quê? Eles têm sempre um boom e depois eles começam a cair, né? De acordo com a realização das pessoas E isso é mais que esperado, certo? Isso aí é realmente muito, 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 muito esperado de acontecer Bom, o que que muita gente faz depois que está num projeto E depois que o projeto começa a render menos que rendia antes para essa pessoa Bom, muitas vezes as pessoas... Vamos falar do X-Infinite, né? Vou colocar o SLP aqui, não vou nem deixar no gráfico do Bomb Cripto Vamos lá Todo jogo tem aí seus altos e baixos, certo? O jogo aqui está no gráfico do SLP, tá? O SLP vai ter seu boom, vai ter sua correção Todo token, toda moeda, tudo, sempre vai ter uma correção depois de um boom Muitas vezes Por mais que seja curta, por mais que seja uma correção pequena Mas vai ter uma correção antes de começar a sair Subir de novo, né? E o que que acontece, galera? Muita gente estava acostumada... Eu vou falar o exemplo do X-Infinite Muita gente estava acostumada a fazer aí num mês tranquilamente com um time razoável 4 mil reais 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais, entendeu? Lógico, no valor da moeda daquele momento Eles pagavam um valor proporcional no time, certo? Então, às vezes aí o investimento inicial Muitas vezes era de 5 mil reais Era um investimento inicial de 7 mil reais Acho que 10 mil reais foi uma época muito curta Mas eu acho que investimento inicial de 10 mil reais nunca teve Sempre dava pra montar por menos um pouco, né? Mas aí o que que acontece também, galera? Você tem que ter em mente que O importante do projeto é o projeto não morrer, ok? Se o ROI do projeto pra você deixou de ser 2 meses E passou a ser 4 meses Dobrou o tempo de retorno do seu investimento Você não tem que ficar em gato Você não tem que achar ruim Porque o projeto... Nossa, antes o projeto ia me render em 2 meses Hoje ele vai render em 4 meses Galera, não existe nenhum tipo de investimento Que te dar um retorno tão rápido Quanto esse investimento em jogos NFTs Obviamente eu não conheço o mercado como um todo Não conheço tudo o que existe no mundo Mas eu diria aí que Os jogos NFTs são assim Disparados, sabe? São o topo do rendimento Do retorno do seu rendimento Do seu investimento e tudo mais E o que que acontece? Muita gente entra no jogo E tá ali acostumado Tá vendo todo mundo tirar 3 mil reais no mês 5 mil e tal Sem fazer nada direito Às vezes a pessoa jogando mal no Ex Já chegou a conseguir tirar 3 mil reais tranquilamente, inclusive E aí... Óbvio que aí a gente sempre tem um ciclo de alta E vai ter um ciclo de baixa depois desse ciclo E é normal E olha só A gente tá no Ex nessa fase, ó A gente tá numa baixazinha aí Que a gente não tinha desde... Janeiro, mais ou menos Só que janeiro ainda tava um pouco abaixo É o que que acontece, galera Quando as pessoas deixam de ver o retorno sair de 3 meses e vai pra 6, por exemplo Que seja As pessoas falam Meu Deus, o projeto é um lixo Nossa, o projeto é horrível Não sei o quê Não sei o quê E aí começa a fazer food Aí começa a espalhar um monte de coisa E fala Nossa, o jogo morreu O jogo é horrível O jogo é uma merda Blá, 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 blá E aí depois Essas mesmas pessoas que ficam falando esse tanto de coisa e tudo mais Quando o projeto tem um boom de novo O cara fala Nossa, o melhor projeto do mundo e tudo mais Então assim, galera O que que vocês tem que ter em mente Quando vocês vão entrar num jogo desse O jogo, muito provavelmente Ó, vai descer Você vai entrar no jogo e o jogo vai cair Eu entrei no Bombe Cripto Sabendo que, muito provavelmente, ele ia continuar descendo E ele desceu E o que acontece Eu não tô preocupado necessariamente em pegar o meu ROI em um mês, dois meses, que seja Eu estou preocupado no jogo morrer ou não É isso que vocês tem que estar preocupados E outra coisa Se o jogo te deixou triste Porque ao invés de 3 mil reais no mês você vai ganhar 1.500 Cara, você tá ganhando 1.500 reais num joguinho online, cara Você não tá indo capilar um lote Você não tá indo lavar a casa dos outros, entendeu Tá certo Eu tô falando dessas outras profissões Como coisas que são suadas, tá Eu não tô tirando o mérito nem nada de pessoas que trabalham com isso, ok Mas vocês tem que ter em mente, galera Que você tá fazendo um dinheiro que relativamente não precisa de tanto esforço E você tá reclamando Você tá aí num tipo de investimento Que você sabe que é um investimento altamente arriscado É um investimento de muito risco Você tem que querer que o seu jogo Que a sua comunidade do seu jogo Continue crescendo, continue sendo boa Continue, né Eu, por exemplo, no X Infinity Não por isso eu deixo de falar dos problemas do jogo Eu falo dos problemas do jogo Só que você também não tem que ser Você não tem que apontar dedo A ponto de exagerar tanta coisa assim no jogo, sabe O X Infinity tá estressante, por exemplo Tá tendo um rendimento menor do que tinha Tá Mas agora, galera Você ainda entra aí com um time de 3 mil reais Pra fazer 1.200 no mês, mais ou menos Se eu não me engano, segundo os meus últimos cálculos Pra fazer 1.200 no mês E você ainda pega seu retorno aí rapidinho, cara Então por que que Nossa, tá tudo tão ruim e tudo mais Vocês têm que entrar no jogo Sabendo Que as coisas podem não ser de acordo com o que vocês planejaram E se for assim Tá tudo bem, cara Você só não pode querer que o jogo morra Entendeu? A sua única preocupação Por mais que renda metade do que rendia Quando você entrou Se o jogo continuar rendendo essa faixa Que dure 2, 3 anos o jogo assim Cara Você ainda vai ter o seu retorno, entendeu? Você não precisa ficar falando Que nossa, o jogo é horrível e tudo mais E outra coisa Se atualmente o jogo tá baixo Tá rendendo menos Pra entrar no jogo também tá sendo menos Então pra quem tiver entrando agora A proporção vai ser a mesma E infelizmente aconteceu de no seu caso Você ter entrado antes Você ter entrado quando o preço tava maior E agora caiu E fazer o que? Você entrou sabendo disso Então agora não é a hora de colocar De ficar falando tanto Nossa Eu não falo só do Exit, tá? Eu falo aqui do Bomba Cripto Eu falo do CKR e tudo mais Não é a hora de falar Nossa, o jogo morreu Nossa, é o fim do mundo Não sei o que, galera Vocês entram sabendo disso Todo mundo entra sabendo disso Se o jogo deixar de render Aquilo tudo E passar a render um pouco menos Você sabe que isso ia acontecer Entendeu? Fazer o que? Você continua no joguinho Porque você quer seu investimento de volta E não adianta você querer falar mal do jogo Só porque, nossa, você não vai ter seu retorno Tão rapidamente assim Entendeu? Basicamente sobre isso o vídeo mesmo, tá? Não é tanta coisinha aí Que eu quero dizer não Eu tenho que começar uma live agora, inclusive Então é isso, galera Espero que vocês Parem um pouco Acalmem um pouco os ânimos, tá? Não porque o jogo Não tá rendendo mil reais Com dois cliques Igual Tem jogo que já tá rendendo mais que isso Inclusive, né? Mas Não é porque o jogo deixou Desse rendimento todo Que é uma coisa que você Nossa Tem que entrar em desespero, entendeu? Não tem Não tem que entrar Mas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham Sei lá Acalmado os ânimos Espero que vocês tenham consciência De que vocês estão entrando no mercado Que é muito provavelmente isso Que vai acontecer Na maioria dos jogos Se você entrar, tá? Então é isso Papai Amo vocês Fiquem com Deus Até a próxima E eu fui E eu fui